Música Olá, família! Hoje nós estamos falando no livro de português as letras C e G, tá? E a história do livro de vocês nas páginas 18 e 19. E irão ficar praticando mais um pouquinho em casa a página 20, tá bom? Mas antes de iniciar, iremos fazer a nossa oração. Tá? Então vamos aqui. Pai amado, neste momento, queremos te agradecer, Senhor, por tudo de bom que tem feito conosco. Senhor, continue nos abençoando, continue nos sabedoria, nos fortalecendo, Senhor, a cada dia. Pai, visite cada família, restaure a saúde de cada um, Senhor. Abençoe a condição financeira, nunca deixando o local necessário. Pai, liga cada família de tudo que o mundo oferece que não te agrada. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém! Então, como eu já lhe falaram, né, nas aulas de hoje, nós lhemos falar sobre as letrinhas C e G, tá bom? Sabendo que as letrinhas C e G, elas têm sons diferentes, têm sons parecidos quando são seguidas as vagais. A, O e U, tá? Tá? Então, vamos uma letrinha pela outra, vamos assim, uma nova parábola. Exemplo, nós temos aqui, ó, cola, né? Se eu colocar, né, esse C pela letrinha G, eu vou tomar uma nova parábola, tá? Gó-la. Quando pronunciamos o C e o A, como é que fica o som, né, sabemos que cada letrinha, cada letrinha alfabeta tem o seu próprio som, não é verdade? Exemplo, A, B, olha só, como cada letrinha tem o seu som, né, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, L, S, T, U, V, W, X, Y, Z, não é verdade? Então, como juntamos uma letrinha com uma parábola, né, e nós falamos o seguinte, se eu junto o C e o A, como é que nós vamos falar? Gá, né, gá. Se eu junto o G e o A, gá, né, então, têm sons parecidos, né? Se eu junto o C e o O, co, se eu junto o G e o O, co, se eu junto o C e o U, u, se eu junto o G e o U, u, vocês perceberam que elas têm sons parecidos, né, mas têm formas, ó, escritas, muito parecidas, mas palavras diferentes. Não é verdade? Observem aqui nesse exemplo, ó, aqui eu tenho cola, vou substituir a letrinha C, a consoante C, pela letrinha G, e ficou bom, cola. Observem também que as letrias, todas elas se repetem, ó, vogal, consoante e vogal, então, tá aqui, ó, vogal, consoante e vogal. Então, a letrinha G, o O, o M, o A, e a letrinha G, o O, o M, o A. O que mudou a profissional? Somente a letrinha inicial, porque você trocou o C pelo G. Outro exemplo aqui, ó, nós temos aqui, ó, calo. Vocês sabem o que é calo, né? Calo, às vezes você vai numa cara e faz aquele carinho na mão, calça e sapatinho fechado e faz aquele carinho no pé. Então, a, calo, então eu vou pegar o quê? Vou substituir a letrinha C pela letrinha G. Então, vai ficar o quê? G-A-L-O, né? Professora, eu observei que todas essas letrinhas estão repetidas. Sim, nós já fizemos o quê? Substituímos a letrinha G, a letrinha C para a letrinha G, né? Viu? Vocês estão observando também que todas as palavras têm o quê? Duas sílabas. Ó, uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. E todas as mesmas vogais. A e O. Olha só. O, A, cola, bola, calo, né? E gala. Então, nós temos a ponta O, A, a ponta O, A. Aqui nós temos a ponta O, a ponta O, A e aquilo U, 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 U. Observe também que todas elas têm a letrinha O, L. Então, todas elas têm a letrinha L. Lá, Ló, Lá, Ló. Entendido? Entendeu direitinho? Muito bem. Então, agora vamos para a atividade. Vamos aí. Palavras. C e G. É o que nós estamos vendo hoje. A gente vai lembrar de vocês, como eu já havia falado, né? Na página 18 e 19. Releira essa frase. Além dos sucos, outras bebidas conquistou o gosto de muita gente. Água de coco, né? Letra A. Observe as duas palavras e faça o que se pede. Aí nós temos aí as duas palavras. Vocês estão observando? Aqui eu tenho o quê? Suco é a que eu tenho o gosto. Quais as letras, né? Quais as letras, aqui, ó. Quais as letras iniciais das sílabas em destaque? Quais são elas? Iniciais das sílabas em destaque? Descobriram? Descobriram? Então, vamos aqui. A letra C e a letra G. Elas estão em destaque, né? Olhem aqui, ó. Elas estão em destaque. Aqui, ó. Aqui e aqui, né? Co e gós. Certo? Estão entendendo? Então, iremos continuar. Na letra B, fala o seguinte. Os sons que essas consoantes representam nessas palavras são aí no primeiro quadril, iguais no segundo quadril, parecidos. Então, nós temos aqui. Se vocês acham que são iguais, eu vou marcar aqui, né? Se acham que são parecidos, eu vou marcar aqui. Então, suco e gosto, né? Aí tem a letra C e a letra G. Então, os sons que essas consoantes representam nessas palavras são parecidos ou são iguais? Vamos confirmar? São parecidos, né? São parecidos. Então, vamos aí continuar. Veja se você conhece o nome desses alimentos. Então, veja se você conhece o nome desses alimentos. Complete a cruzadinha com os alimentos. Sabemos que tem C ou G, tá bom? C ou G é o nome. Então, vamos aqui. Sabemos que nós já temos o nome aí, né? Então, vamos aqui. C ou C? Muito bem. Segundo nome. Cogumelo, né? Pc Também nós temos o quê? Maracujá, né? Também tem o C aqui, vocês estão vendo? Aqui nós temos o C, né? Nós já temos o C aqui, cogumelo, maracujá Cove, muito bem E o próximo Goiaba, com a letrinha G Olha como isso aí, goiaba E também nós temos o quê? Morango, que também tem o G aqui, tá bom? Morango, morango E também temos a outra palavrinha Caramora Vocês conhecem? Eu amo, eu amo caramora Então, tem aqui o Caramora Então, vocês podem estar pronunciando essas palavrinhas em voz alta Para que vocês ouçam o som que elas fazem Se são parecidos, né? Como nós temos aí Então, vocês continuem lendo todas essas palavrinhas em voz alta Levante do sofá Se anivem, igual nós fazemos na sala de aula Mas nós estamos nesse momento, por motivos, né? Fortes Então, vocês continuem em casa Bom, continuem em casa Pode deixar a mamãe ali tranquila Mamãe, vou ajudar Não se preocupem se minha voz ficar um pouquinho, né? Então, vamos continuar Então, nós temos aqui A questão 3 é só o seguinte Complete o esquadro com as palavras da cruzadinha Aqui, aqui vocês vão escrever Completar com as palavras com C, A Aqui com C, O E aqui com C, U Entendido? Tá bom? Então, vamos aqui Cá O que eu tenho com C? Tenho Cá Aqui E o que mais? Hum? Cá aqui O que mais eu tenho aí com C? Como mesmo Muito bem Então, vamos continuar Muito bem Cá lá, bora Cá aqui Agora nós iremos Com a palavrinha C e O Tá? Os palavrinhas aqui vocês vão escrever com C, O Então, vamos aqui C, O Procurem aí em casa de palavras Acharam? Para brindas com C, O Hum, eu já encontrei E vocês? Já? Tá, vamos confirmar Cove, cogumelo Muito bem Muito bem Crianças Muito bem Arthur André Graciele Ana Carolina Henrique Muito bem Então, vamos continuar Agora, nós iremos do que? Compratar com A C, O Aqui, ó Maravilhas com C, O Então Procurem aí No caso de palavras Palavrinhas com C, O Já encontraram? Amai, eu já Hum, hum Já? Vamos confirmar Então, nós temos aí, ó Maravilhas Já Muito bem Já, né Finalizamos essa parte Palavras com C, A Né Palavras com C, A Nós temos aqui Carabó Cadá E nós temos aqui com C, O C, O C, O C, O E com C, O Maravilha Agora, nós iremos para cá, ó Palavras com G, A G, O E G, U Tá bom? Então, vamos aqui Vou gerar Primeiro Procurem aí Com gerar Já? Não, vamos Encontrar Crianças Hum Eu já encontrei também Então, vamos confirmar Viu? Henrique Matheus Henrique Isaac Ok, Camille Vamos aí confirmar Isso Muito bem E agora, iremos procurar com G, O E aí, vamos lá Com G, O Já encontrou o João Encontrou o João Encontrou o João A Mano Caio E Tamara Já estão Goiaba, morango Muito bem Agora vamos para a letrinha G1 G1, procurem aí Vamos André, procura G1, 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 G Tá? Então, iremos continuar. Na quarta questão do coração, é com C ou com G? Comparte as palavras abaixo. Então, eu tenho O, R, Lá, Lá, Lá. E aí? Vamos completar? Qual a letra que eu vou colocar aqui na primeira palavra? É seu G? G. Ficou como? Pronúncia. O, R, Lá. E na outra palavrinha, eu tenho O, L, Lá. Tem aqui, O, Lá. Qual é a palavra letra que eu irei colocar aqui? C ou G? E aí? Vamos topimar? C. Então, formou a palavrinha O, L, Lá. E a próxima? Aqui, ó. E aí? Aqui vai ficar como? C ou G? Hum? Vamos confirmar? Hum? Então, vamos. C. C. Muito bem. Então, fica o orégano, colher e caramelo. Vamos aqui agora. Aqui eu tenho esse espacinho aqui, é o nome. Qual a letra que eu vou colocar aqui? C ou a letra G? Hum? Já? Tá olhando isso? I. Isso, canela. Muito bem. Vamos lá, para a canela. E aqui? Vamos colocar qual? P, D, filtrazinho. Qual? Hum? C ou G? Eu irei colocar G. P, P, C, R. Muito bem. Agora, vamos para o próximo aqui. U, C, A, Sul. Colocar o quê? Qual a letrinha? C, a letrinha C, ou a letrinha G? Hum? Vamos ver? C, F, F, C, C, U, C, A, Sul. F, F, C, U, C, A, Sul. Agora, irem para a carta. Aqui, ó. F, T, A. Qual é a palavra? Qual a letrinha que nós iremos formar? Colocar aqui para formar a palavra. Qual é essa das letrinhas? A letrinha C ou a letrinha G? A. Letrinha G. E formou a palavrinha fígado. Agora iremos para cá. Qual das letrinhas? C ou G? A. Vamos ver? C. Jaca, né? Formou a palavrinha jaca. Muito bem. E aqui? Fica assim. Qual dessas? C ou G? A. Muito bem. G. Fígado, né? Formou a palavrinha fígado. Agora iremos aqui. E aqui? Vai ser seu ou esse G? E aí, André? Aqui? Para aqui que eu irei colocar aqui. Formou a palavrinha. Já, André? Isso. Ficou o garfo, né, André? E aqui, Arthur? Vou colocar qual letrinha aqui, Arthur? Vou colocar a letrinha C ou a letrinha G? Vou colocar aqui. Aham. Muito bem, Arthur. Tá? Fé, né? Porque a letrinha C é uma palavrinha fígado. Muito bem. E aqui, Kemi? Vai ser a letrinha C ou a letrinha G? Vai formar a palavrinha aqui. Vamos ver? G. Vou colocar o que? Manga, né, Kemi? E aqui, João? Qual dessas letrinhas que iremos colocar aqui para formar a palavrinha? A letrinha C ou a letrinha G, João? Já, João? Vamos ver, João? C. Muito bem. Ficou uma palavrinha faca. Muito bem. E aqui, Carolinha? Aqui vai ser duas letrinhas, ok? Então, vai ser a letrinha C ou a letrinha G? Tem a palavrinha. Vamos combinar? C. Conecta. Muito bem. A nossa palavrinha. Agora aqui. Tente o cano. Vai ser a letrinha C ou vai ser a letrinha G? Para formar a palavrinha. G. Hum, meu gosto. Muito bem. Vocês são crianças muito espertas. Sabia, crianças? Vocês estão de parabéns. Tá? Aprenderam? Né? Vamos fazer a leitura? Então, iremos fazer agora uma leitura em voz alta. Levanta de sofá e levei em voz alta. Canela, figa, garra. Pode ter um exemplo, tá bom? Você tem que ouvir o som. Para que vocês aprendam a pronunciar corretamente as palavrinhas, tá bom? Então, iremos continuar. A máscara. Então, nós temos aí, na quinta questão, o que é o seguinte. Respeita as palavras acima. Reorganizando as na canela. Né? Então, nós temos aqui, palavras com C e palavras com G. As palavras com C, né? Está aqui, ó. As palavras com C, iremos escrever aqui. E aqui, somente as palavras com a letra G. Bom? Então, iremos iniciar com a letrinha A, com as letrinhas C. Bom? Então, vamos aqui para a primeira. Primeiro nós temos o quê? Canela, cupuaçu, caramelo, faca, colher, né? Café, jaca, canela. Vamos fazer essa leitura em voz alta? Vamos aí, ó. Canela, cupuaçu, caramelo, faca, colher, café, jaca, canela. Agora, iremos aqui, ó. As palavras com a letrinha G. Tá bom? Vamos aí. Então, nós temos aí, ó. Ó, orégano, fígado, garfo, pêssego, fibo, mando e o rúte. Né? E o rúte. Né? Então, podem fazer essa leitura em voz alta, ó. Orégano, fígado, garfo, pêssego, fibo, mando e o rúte. Muito bem. Gostei muito, né? Então, como já falaram, vocês irão ficar praticando mais um pouquinho em casa, página 20. Tá bom? Gostaram da atividade de hoje? Que bom que vocês gostaram. Então, com a sala de aula de hoje, falam sobre o quê? As letrinhas C e as letrinhas G. E a letrinha G, né? Entendido? Tem sons parecidos. Quando falamos, ó, o G e o H. O G e o H, tá? Então, vocês irão ficar praticando mais um pouquinho em casa, tá bom? Para ficar, ó, bem bem estendo, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo-arco. Amo vocês. Tchau.